Se você parar pra pensar em uma espécie de glosário, de dicionário do futebol brasileiro, você vai encontrar uma série de expressões que você não faz ideia de onde veio, né? Que nem o famoso pombo sem asa. A bola vai lá no ângulo, por que pombo sem asa? Eu vi essa piada recentemente aí em algum stand-up e eu fiquei com isso na cabeça. E se tem uma expressão que eu gosto é time cascudo, né? Porque eu acho que essa tem muito significado. O que é a casca? A casca é algo que protege, a casca é algo que evita ali o choque e tudo mais. E o Atlético, ele é um time cascudo. O Atlético é um time cascudo e o Atlético, ele é um clube cascudo. Então, se você trazer pro mundo do futebol, o que que é essa casca que protege o Atlético? Cara, é uma série de experiências que fazem o clube estar mais preparado em situações de muita pressão. Então, a gente vai pra um jogo que vai ser de extrema pressão. Vai ser de extrema pressão por tudo que o Atlético deixou de fazer. Vai ser de extrema pressão pelos pontos que o Atlético perdeu. Vai ser de extrema pressão pelo desempenho que o Atlético teve. Então, isso a gente só tá falando pelo que o Atlético, pela falta que o Atlético teve ali. Mas também vai ser muita pressão pelo adversário, que é muito bom. Pelo que vale. Vale uma classificação pra Libertadores, que é questão de receita, questão de projeto. Então, vai ser algo que vai ter um peso muito grande ali. Tanto pro Atlético, quanto pro rival. Tanto quanto pro Botafogo. A grande questão é... A gente fala muito aqui no canal sobre mental, né? E muita gente tá falando... Ah, mas o Botafogo chega com mental melhor. A gente tá falando de Botafogo que realmente vem numa fase melhor. Isso naturalmente ajuda o mental, né? É aquilo que a gente fala. O futebol é um estado de espírito. Futebol é um estado de espírito ao ponto de... Da maneira que o jogador, ele tá ali, reflete como tá em campo. O jogo é feito por seres humanos, sabe? Mas, outro lado do mental que é importante, é essa questão de estar acostumado com decisões. Eu tava conversando isso com alguns amigos botafagãs. Todo mundo muito nervoso, todo mundo muito ansioso pra domingo. E eu cheguei com esse ponto de falar... Cara, vocês tem que levar em consideração também que só nessa temporada, o Atlético jogou... Quartas de final de Copa do Brasil, oitavas de final de Copa do Brasil. Jogos querendo ou não pegados, sabe? A gente pode falar que o Atlético, ele jogou oitavas de final de Libertadores, quartas de final de Libertadores, semifinal de Libertadores, final de Libertadores. Até mesmo a fase de grupos. Então, assim, mesmo que não seja o Atlético de outras temporadas, que eu acho que tinha até mais casca. Eu bato muito na tecla até hoje. Que, por exemplo, pro time de 2021, pro time de 2022, a gente perde Santos e Nicão. Eu acho que a gente perde um pouco desse perfil de time cascudo. É um time que também, ele tá acostumado a grandes jogos. Ele tá acostumado a essa pressão. Até mesmo no banco de reservas. A gente fala de Cittadini, a gente fala de jogadores ali, que, cara, já passaram por muita coisa nesse sucesso dos últimos anos do Atlético. Já o Botafogo, tem alguns jogadores experientes ali, o Tiquinho, o Marçal. Mas a maioria é muito jovem. A maioria ainda não teve essa vivência de decisões que o Atlético vem tendo. Então, quando chegar na Arena da Baixada, e for um jogo extremamente pesado, eu acho que se botar numa balança, o peso pro Botafogo é tão grande quanto o peso pro Atlético. Talvez a fase deixe pro Atlético um pouco mais pesado, mas é muito parecido. Toda essa bagagem que o Atlético conquistou e que esses jogadores conquistaram, cara, eu acho que vai fazer diferença. Eu acho que vai ser muito importante. Eu acho que esse vai ser um ponto muito trabalhado pelo Filipão. Até pensando na escalação, de ter um time ali fisicamente preparado pra um confronto onde o Atlético consiga se impor com o Fernandinho, com o Alex, com o Terence, enfim. E também um time experiente. Porque se tu pegar os jogadores mais experientes do Atlético, a gente tá falando de Fernandinho, o maior brasileiro da história da Primeira Liga. A gente tá falando, sabe de quem? De, pô, de Thiago Heleno. Cara, o que o Thiago já ganhou com a camisa do Atlético? Vocês acham que é pouca coisa? O que o Thiago Heleno já ganhou com a camisa do Atlético é muito. Sabe? Então, assim, o próprio Terence, cara. O que o Terence, ele vivenciou nos últimos tempos com o Atlético? Tá longe de ser pouca coisa. Então, cara, é algo que eu acho que a gente precisa levar em consideração, sabe? Eu acho que precisa levar em consideração. Mas um time cascudo, ele também precisa se comportar como time cascudo. É o que eu bato muito na tecla. Não adianta chegar e falar, ah, não, eu sou um time cascudo, se o comportamento não for de time cascudo. Porque eu já vi vários times cascudos se superando e ganhando de rivais em melhor fase, ganhando de rivais até melhores. O que já foi o caso do Atlético. Quantas vezes o Atlético não era favorito, foi lá e ganhou o jogo. Porque era um time que entendia muito bem a partida. Era muito maduro. Vai existir um momento que o Botafogo vai pressionar. Vai existir um momento que o Botafogo vai chegar no nosso gol. Só que a gente precisa entender esse momento. A gente precisa ser frio o suficiente para não se desesperar nesse momento. Porque quando a gente der uma porrada, a minha expectativa é que o Botafogo me sinta mais. Quando a gente der uma porrada, a minha expectativa é que o Botafogo, não acostumado a levar porradas em decisão, ele estremeça. Porque o Atlético, nos confrontos da Libertadores, pegando só Libertadores, contra o Libertar, ele teve momentos piores ali no jogo. Foi lá e deu tudo certo. Contra Estudiantes, teve momentos bem piores ali no jogo. Foi lá e deu tudo certo. Contra o Palmeiras, a mesma coisa. Contra o Flamengo, até mesmo depois da expulsão, o time se manteve ali. Então é um Atlético que essa maturidade, que essa casca que foi criada, essa proteção, ela leva muito em consideração a maneira como se lida com a adversidade, a maneira como você lida com o momento difícil. O Ancelotti, ele falou sobre o time do Real Madrid, que também é um time muito cascudo, também é um time muito experiente na última Liga dos Campeões, ele falou, esses jogadores, eles sabem que vai chegar o momento deles, e eles precisam aproveitar o momento deles. Então, o que o Real Madrid fez? O Real Madrid se mantinha vivo nos jogos, e por isso que eu acho que a gente não pode tomar um gol cedo, porque essa questão de se manter vivo, ela querendo ou não, acaba sendo abalada. E a partir do momento que as chances apareciam, o Real Madrid estava lá para matar o jogo, sabe? Então, dos times que estão brigando por libertadores, disparado, Cap e Galo são os mais cascudos, até pelo que conquistaram, pelos jogadores experientes que tem, sabe? O Botafogo acho que vai chegar o momento que vai adquirir isso, conforme o desempenho nas competições for melhorando e tudo mais, mas é quase um benefício ali de você estar sempre brigando por títulos, é quase um benefício de você estar sempre disputando finais, sabe? Os últimos de 2018 para cá trouxeram uma bagagem muito grande, trouxe uma vivência muito grande desses jogos. E quando eu falo vivência, não é só quando entra em campo, é como você aquece, como você está no vestiário, como você espera o apito inicial do árbitro, óbvio, tem alguns jogadores que tem uma personalidade tão acima da média, que eles não sentem, mas algum vai sentir, algum vai sentir, sabe? Então, é pegar toda essa bagagem, é pegar todo esse cenário que a gente vivenciou na temporada, e lutar por tudo que aconteceu, né? E lutar por tudo que aconteceu. O Atlético, ele também não está jogando por nada. O Atlético, que ele está jogando por tudo que viveu em 2022, que não foi pouca coisa. Esses jogadores, só eles sabem o que eles passaram, só eles sabem o que eles viveram, sabe? Que não foi pouca coisa, não foi pouca coisa, sabe? Então, isso aí precisa ficar muito claro. A gente sonha com a vaga na Libertadores, a gente sonha ali em, se Deus quiser, estar mais em uma final ano que vem, mas os caras tiveram que trabalhar pra caralho pra chegar até aqui. Os caras tiveram que se dedicar pra caralho. Então, isso tem que ser, assim, tem que ser uma certa prioridade na cabeça dos caras. Isso tem que ser uma certa prioridade na cabeça dos caras, porque se não for, o que vai ser, tá ligado? Se isso não for uma certa prioridade na cabeça dos caras, o que vai ser? Eu te pergunto. Mas... Eu tô confiante, cada vez mais que eu falo sobre o jogo, eu tô ficando mais confiante, eu tô enxergando cenários, assim, bem legais. Sem menosprezar o Botafogo, vai ser um jogo muito difícil. O Botafogo tem uma boa equipe, tem um bom treinador, mas é se apegar a tudo que o Atlético fez nos grandes jogos dessa temporada. É um Botafogo que fora de casa incomoda, incomodou muita gente, mas vamos acreditar que vai dar tudo certo, que a nossa experiência vai prevalecer, que o Atlético tem ali, por grandes referências técnicas, e isso tudo vai se encaixar e vai, se Deus quiser, resultar num belíssimo resultado e nossa classificação pra Libertadores, onde a gente possa investir, trazer mais jogadores, formar um elenco melhor, mais cascudo, e... seguir essa trajetória, esse momento histórico, assim, pro Atlético, o melhor momento da história do clube. Valeu, rapaziada! Tamo junto! É nóis!